Gente, vamos pra essa notícia que tá chamando bastante a atenção na internet Aqui você vê a foto do policial resgatando o cachorro Eu acredito que seja um policial, né? Após você ver o carro ali da polícia ao fundo De um vídeo aí que viralizou Que tá chamando a atenção na internet Um jovem aí de 27 anos Foi preso Depois de postar um vídeo Um vídeo com a seguinte situação Tá vendo esse cachorro aqui? É um filhote de alguns meses E era o cachorro desse rapaz aí Que tava fumando maconha E tava pegando a fumaça e soprando No cachorro E ao mesmo tempo fazendo piada Olha aqui, o cachorro tá absorvendo a fumaça Da maconha, tá doidão E aí ele ainda teve a ideia De postar na internet Talvez ele só pensou nos views E não pensou na repercussão Que as pessoas iam ficar adignadas E foi o que aconteceu, né? Os vizinhos denunciaram ele Depois de ver o vídeo E aí teve uma mobilização muito grande Pessoas da causa animal Ativistas da causa animal Uma deputada lá A Joana também Que é bem Que bem engajada Na causa animal Foi até o local E resgatou o cachorro Ele chegou a ser preso Mas ele assinou aí Um termo circunstancial Por pequena posse E foi solto O cachorro Esse filhote aqui Foi resgatado E passa bem Não se tem a informação O nome da pessoa Mas assim O importante foi Que o cachorro foi resgatado Ele sofreu uma punição E pelo menos a gente vê Que o pai está mudando Jogou na rede social Você pode ter certeza Que a maioria das pessoas Vai querer fazer a coisa certa A gente vê Não se tem a informação